Olá galerinha que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou estar mostrando a vocês um aplicativo para vocês estarem limpando o seu whatsapp Quando vocês recebem várias imagens, vídeo, áudio, aí vocês podem estar apagando Então eu vou estar mostrando aqui para vocês qual é o aplicativo Lembrando que é com um simples toque, em cada opção vocês podem estar... Vocês podem estar deletando o WC, quer dizer, na verdade é o WCleaner Já tem ele aberto aqui, vocês vão estar aqui ó, clicando no símbolo da lixeirinha aqui e vão estar deletando No caso é que vocês apertem Yes, não tinha nada, aí zero imagens Eu não vou excluir as imagens porque tem umas imagens aqui que não podem ser excluídas Que eu vou precisar O áudio Eu vou estar deletando o áudio Um megabyte de áudio foi recebido No momento eu só tenho isso para deletar pessoal Mas é isso aí, se você gostou deste vídeo Não esqueça de deixar o seu like E se você não é inscrito no canal Se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos Não perca nenhuma notificação do canal É isso aí, é nóis E até o próximo vídeo Fui, valeu Tchau Tchau